Oi pessoal, aqui o Dario Salas Jr. que está falando, é uma bênção falar contigo, estou aqui falando de como ir na casa do Senhor, como entrar na casa do Senhor. Diz assim, cantai alegres a Deus habitantes de toda a terra. Uma pergunta para você, de que planeta é você? Planeta Terra, planeta Mercury, você é da terra, se você for da terra, se você não é um ET, você está convidado, está mandado a cantar ao Senhor com alegria, a primeira coisa é que você tem que cantar com alegria, não cantar assim, não, não, tem que ser com alegria, cantar com aquele gozo, com aquela alegria, o Senhor, essa coisa está muito apertando, não posso cantar com alegria, cante com alegria, o Senhor quer que você cante com alegria, que você seja forte no Senhor e com música, comece a cantar com alegria, Ei, vou te falar, não é fácil, nem para mim, para mim como cristão, às vezes me custa cantar com alegria, às vezes estou assim, com a cara murrada, não quero mais nada, mas, se eu deixo que o Senhor comece a atuar em mim, na minha vida, então as coisas começam a mudar, e o gozo do Senhor começa a subir na minha vida, e engraçado como o gozo do Senhor começa a borrar a depressão, começa a apagar todas essas besteiras que acontecem na nossa vida, é, disse assim, habitantes de toda a terra, servir ao Senhor com alegria, não, quando você sirva a Deus, não sirva com aborrecimento, ou agora tenho que fazer isso, ou tenho que acordar, não, 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 você sirva a Deus com alegria, é um privilégio servir ao Senhor com alegria, e é um privilégio servir a Deus com gozo, com amor, com carinho, é um privilégio fazer isso, mas, servir ao Senhor com alegria, disse assim, servir ao Senhor com alegria, e depois diz, vinde na sua presença com regocígio, com regocígio, três vezes não fala aqui, de nos alegrarmos, primeiro fala que tem que cantar alegria ao Senhor, segundo fala que tem que servir com alegria ao Senhor, e terceiro fala, diz, que tem que entrar na presença do Senhor com regocígio, muitas vezes nós entramos na presença do Senhor, não, irmão, entra na presença do Senhor com regocígio, entra com alegria, você vai ver a diferença que vai ter na tua vida, quando você começar a aplicar essa coisa que eu estou falando para você, diz assim, continua falando assim, reconhecer que o Senhor é Deus, oh, essa é uma clave, diz a Bíblia que se você reconhece que Deus, que Jesus Cristo é o Senhor, então você é um filho do Senhor, você é um filho, quando você reconhece que o Senhor é Deus, então automaticamente começa a haver uma renovação na sua vida, e se você não é nascido de novo, você começa a nascer de novo, porque você reconhece que Jesus é o Senhor, reconheceu que Jeová é Deus, e foi Ele que nos fez, ou seja, nós não nos fizemos, e não nos fizemos nós, a nós mesmos, isso o que que significa? Significa que a teoria da evolução é totalmente falsa, diz que Ele nos fez, e não nós a nós mesmos, então você acredita que Deus te fez, que Deus te formou, e você vai ter uma vida muito boa, e diz assim, povo seu somos, claro, se você reconhece que o Senhor é Deus, se você reconhece que Jesus é Deus, então você é povo dEle, e ovelhas do seu prado, que bonito saber que Deus, o Senhor é meu pastor, e nada me faltará, e Ele me guiará por sendas de justiça, pelo amor do seu nome, versículo 4 fala assim, entrai pelas portas deles com ação de graça, ou seja, tem uma coisa é ser alegre, e a outra coisa é ter uma ação de graça, quando você tem uma ação de graça, é mais do que palavras, é mais do que canção, é ação de graça, traga uma oferenda para o Senhor, traga alguma coisa para Deus, não somente fale que você está alegre, mas atue com alegria, Deus quer que você atue com alegria, isso está na parte de agradecer ao Senhor pelo que Ele tem feito, diz assim, porque o Senhor é bom, e para sempre a sua misericórdia, o Senhor é super bom, e a sua misericórdia é para sempre, diz assim, vamos, versículo 4, entrai pelas suas portas com ação de graça, e pelos seus átrios com louvor, quando você louva o Senhor, você é uma pessoa que está agradecendo a Deus, por tudo que Ele faz com você, na tua vida, o Senhor vai usar você, bendito seja Deus, glória a Deus, pelas suas bênçãos, porque Ele fala, Ele fala que nós devemos louvar o nome do Senhor, e bendecir seu nome, porque o Senhor é bom, e para sempre a sua misericórdia, para sempre a sua misericórdia, e a sua verdade por toda geração, Deus te abençoe, meu nome é Darío Salas Júnior, e uma paz para você, amém.